Vicente, bom, então nós vimos ali um processo em que você usa a cana, é 1% dentro de toda a sua produção, você faz todo aquele processo de fabricação, mas aqui nós estamos num setor em que você já compra a cachaça pronta, que você chama de monodestilada. Exatamente, então o nosso processo aqui é fazer a bidestilação, nós primeiramente há um fornecimento de lotes, temos atualmente 5 a 6 fornecedores que fornecem lotes para nós avaliarmos, entre esses lotes escolhemos aqueles que são mais próprios para o processo que nós vamos fazer. De onde são esses fornecedores? Nós temos fornecedores no estado de Minas Gerais, no próprio estado do Rio, no norte do estado do Rio, temos fornecedores em São Paulo e temos fornecedores no Espírito Santo. Você chegou a citar São Fidelis e Campos? É, são duas, o que eu chamei de norte do estado do Rio. Então basicamente, esses lotes selecionados, depois vou mostrar o laboratório para vocês verem a nossa capacidade de avaliação, eles vêm para cá e são redestilados. São redestilados nesse alambique onde nós podemos separar a cabeça e a cauda e ficar então com a fração coração, em que segue para os outros etapas da produção. Eles vão para o envelhecimento, vão para o processo que quando nós vimos do acabamento, onde o blend final é feito, antes do engarrafamento ou da expedição a granel para clientes no exterior. Então esse processo é um processo de seleção de cabeça e cauda. É isso que acontece aqui. O que você faz com a cabeça e com a cauda? Que a gente já sabe que o coração é a cachaça que vai ser vendida. A cauda, elas são meio copiadas no malt whisky escocês, ela é reciclada nas bateladas seguintes, exceto uma pequena fração da cabeça, onde estão os grandes, os elementos mais voláteis que precisam ser retirados do processo. Esse a gente usa o terceiro alambique, é esse logo aqui atrás da gente, que nós vamos mostrar depois, em que simplesmente eles saem do processo, nós redistilamos e fazemos um álcool carburante para simplesmente sair do processo. Agora, se eu comprar no mercado essas cachaças baratas que a gente compra no mercado, elas são monodestiladas, né? Geralmente são monodestiladas. Você pode comprar também para cachaças inferiores, bidestiladas, mas geralmente são monodestiladas. E aí o índice alcoólico dela é muito alto, né? Não, não é. Na verdade não é. Parece engraçado explicar. O teor alcoólico vai ser, entre uma cachaça maravilhosa e uma cachaça ruim, provavelmente é o mesmo. As cachaças hoje em dia estão todas concentrando em volta de 40% de teor alcoólico. O problema são os outros componentes, são os defeitos outros, porque é um conjunto de componentes sem ser o etanol. Então o etanol dá o teor alcoólico. Fora o etanol, você tem aldeídos, você tem ésteres, você tem álculos superiores, você tem contaminantes como carvamato de etila, cobre, etc. Então esse conjunto de congêneres, de elementos não etanol, é que vão dar essa qualidade do produto. Então o produto pode estar com o mesmo teor alcoólico, um está agradável, equilibrado, aromas e sabores interessantes. E o outro horrível, deixando, sabe, algo difícil de beber e algo que vai provavelmente dar uma dor de cabeça e coisas do tipo. Agora, por que você ainda, dentro da sua empresa, você pega 1% e faz aquele processo ainda? Porque eu fiquei curiosa. Não, mas... Por que não 100% você comprar já a cachaça direta e passar por... É uma maneira de fazer certos tipos de cachaça, que nós denominamos como reservas especiais, que servem para enriquecer e melhorar certos blends da empresa. Então são produtos muito especiais, que são feitos através de processos próprios de fermentação alongados, em que há uma maturação do vinho em temperaturas em torno de 12, 14 graus. Fermentações bem atípicas, que levam, às vezes, 7 a 14 dias, quando o normal de uma fermentação para cachaça é 24 horas. Então são líquidos muito sofisticados e feitos para isso, para se selecionar produtos bem superiores, que possam enriquecer os demais da casa. E qual é a marca que leva esse 1%? Que é a sua reserva especial. São as marcas da Fazenda Soledade. Nós aqui na Fazenda Soledade temos uma expertise muito especial para fazer o que nós chamamos de blends. Blends nada mais é que a receita final, que aí vão entrar várias cachaças. Então entre essas várias cachaças vai ter sempre uma pequena proporção dessas reservas especiais, que são feitas com cana própria. Cente, então nós estamos aqui num laboratório, né? Nós não. É aí que você, quando recebe as cachaças, né, que você começa a fazer uma avaliação, né? Como é que é o processo? Na verdade, esse laboratório, ele começa a atuar antes de recebermos cachaças aqui para redistilar, para dupla destilação. Esse laboratório que tem a função de selecionar as cachaças que virão aqui para Fazenda Soledade para serem bidestiladas. Temos também acoplado ao laboratório uma parte de análise sensorial. Temos três cabines aqui no fundo. Antes disso, eu queria que você me explicasse sobre a profissão de um cachacinho. Ah, pois não. Quais são as terminologias? Mestre, cachaceiro... É uma coisa que ainda não está consagrada, né? Quer dizer, eu acho que esse ressurgimento, a valorização da cachaça ainda está... É um processo que ainda não consolidou em uma... Eu vejo que há pessoas que usam cachacier, buscando uma coisa mais lá francesa. Tem uns que usam cachacista, tem uns que usam mestre cachaceiro, também tem. E tem também mestre provador, que no meu caso é o termo que eu me auto-atribuo, tá? Inclusive, é o que a assinatura, a minha assinatura nos produtos... Todos os nossos produtos têm um selo em que eu assino, as carrafas são numeradas, e aí eu me chamo mestre provador. Bom, a formação, no meu caso... E o curso de eco... No meu caso, e a minha formação, eu sou economista. Então, não tenho nenhuma formação em química, ou alimentos, ou coisas do tipo. O que eu fiz foi... Eu fiz vários cursos, especialmente de análise sensorial. Aonde? Eu fiz na Unicamp, no Senai, no Instituto de Alimentos do Senai, em Vassouras. Fiz fora daqui também. No Brasil, aonde? Eu fiz num treinamento na Bélgica, sobre a análise sensorial. Então, quer dizer, tem outros que são químicos, engenheiros químicos, tem outros que não tem nenhum título, nenhuma coisa, nenhum outro. Eu acho que tem que ter uma profunda experiência na fabricação de cachaça, tem que se auxiliar... Agregar outros profissionais que possam contribuir, né? Certo. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com microbiologistas, trabalhamos com engenheiros químicos, trabalhamos com engenheiros de processo que, em uma hora ou outra, nos dão consultorias. Então, eu acho que isso que é o importante. Não existe uma formação de mestre cachaceiro ainda. Quer dizer, então a base seria, como você falou, uma formação sensorial que pode ser tanto para cachaça como para qualquer outro tipo de bebida, né? É. Que você fez na Bélgica, no caso. Eu fiz aqui na Unicamp, eu fiz no Sedai Vassoura e fiz... É sensorial. Sensorial. Ah, e serviria para qualquer bebida. Isso são técnicas aplicadas a bebidas e alimentos. Tá? Então, são essas técnicas que são comuns à indústria de bebidas e alimentos. E fora isso, você precisa de um corpo técnico, né? Que você mencionou aí. É, capacidade de você acessar técnicos especializados que vão olhar as outras dimensões do negócio. Você tem uma dimensão de processo produtivo, então engenheiros de produção precisam opinar, precisam avaliar. Você tem aspectos de microbiologia e, obviamente, você tem aspectos de engenharia química. No caso, especificamente, da cachaça da Fazenda Soledade, que é um processo que passa toda pela empresa, isso é uma receita de família? Tem o fulô do gato? Na verdade, isso foi uma receita sendo construída no tempo. A nega fulô começa com a grande... O grande aspecto dela foi a questão do envelhecimento em Barris de Carvalho. E eu acho que foram 40 anos de história, fazendo, quer dizer, participando de toda essa evolução, essa valorização que a cachaça conquistou, né? Nesses últimos 40 anos. Então, houve uma evolução também de conhecimento, de, como eu falei, de trazer técnicos das várias áreas de especialização para contribuir para o negócio. É um negócio, como é normal, né? Ele envolve várias disciplinas de conhecimento, várias especializações. Eu acho que o talento importante é saber reunir e saber combinar esses expertises. Aqui nós temos três cabines de análise sensorial, as cabines... Vamos entrar aqui por esse lado. Então, por exemplo, aqui está montado um teste até que vai ocorrer daqui a pouco hoje. Você tem amostras com três dígitos, você não sabe exatamente que amostras são essas. A ideia de uma cabine é você não ver também, não ter contato visual com ninguém que serviu essas amostras, porque qualquer risadinha, qualquer piscada de olho, etc., vai sugerir um caminho ou outro. Então, a ideia é a avaliação cega de amostras com técnicas já estabelecidas, em que a gente vai avaliando. Por exemplo... Quem vai fazer essa análise hoje? Eu vou fazer. Ah, você que vai fazer. Você vai receber os lotes. Eu tenho amostras. Eu tenho amostras de quatro produtos. Eu estou tentando, no caso, é saber se o novo blend, se a nova receita de um produto específico, se ele está consistente com a batelada anterior, com o lote anterior do produto. Então, vai ter o novo, vai ter dois antigos e vai ter um... aí eu tenho que falar até que ponto que são diferentes, sem saber qual é qual. Então, são maneiras que depois dá uma estatística de controle, de aproximação, etc. O... é importante você ter... Então, aqui você está cobrindo e para ter um acesso melhor aos aromas, né? Está aprisionando eles. A outra... e vai ter um momento que você vai precisar ingerir. E não é muita coisa, não. Na verdade, porque você... Uma das avaliações é o retrogosto de um destilado. Então, na hora que você engole, se ele é suave, se é aveludado, se a sensação que ele deixa é longa, ou se é uma coisa muito abrupta e que termina... Então, isso são todos... é... dimensões no destilado que vão dar o valor dele, etc. Então, basicamente, o teste é... começa a avaliar no aromas, então aqui tem um... Você precisa mais cheirar alguma coisa para tirar entre o aroma de um e o outro? Não. Porque eu tenho uns que cheiram o café, o grão de café. Não, não, não. Não precisa não. O que a gente usa aqui é uma bolacha bem neutra, que entra um gole ou outro, come um pouquinho da bolacha para tentar manter exatamente a avaliação do sabor. Mas é engraçado. No aroma, não. Você tem momentos que você fica saturado, você tem que aguardar um pouco para retomar. Aí você... e você então cheirou, né? Agora você vai... E é um pequeno gole e o resto você cospe, elimina. A ideia não é um autoconsumo. É meramente... Então, aqui, eu vou anotar e vou provar a outra... Mas eu não tenho a menor ideia do que são. E essa forma dá uma objetividade para o teste. Ou seja, não é a tal cachaça que eu estou falando que é melhor que a outra. Eu não sei qual é. E se ela aparecer aqui toda hora como melhor, como melhor, é porque ela realmente é. Então, é... Isso é uma parte... Ah, e outra coisa. Por que isso aqui é importante? Você fala assim, pô, mas tem tantas maneiras de analisar quimicamente, etc. O que nós analisamos quimicamente, através de cromatografia gasosa, são em torno de 12, 15 elementos. E, na verdade, tem muitos outros. Tem centenas de outros. Inclusive elementos com pouca incidência, mas que são capazes de ter um impacto sensorial muito grande. Então, chega um momento, depois da análise química inicial, quando o produto já está conforme, está dentro da legislação, não tem nenhum contaminante. Ou seja, quando a coisa... O BAB básico foi resolvido, todo o julgamento passa para o aspecto sensorial. Porque tem muitos detalhes que as máquinas não conseguem detectar, mas paladares treinados conseguem. Porque não é que a pessoa tem um dom extraordinário, é porque ele está sendo treinado sistematicamente para perceber certos aspectos, certas nuances que são importantes no julgamento final. Música 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 Música